Música E um música rosa, não é? Tem tudo de... Música Isso é um получается Música Música Vamos, 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 vamos. Vamos ver aqui vocês vão. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Criária guardo. Cracking. Cracking. Abul бы. Amém. 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 Pago. Tchagatatu, tchayouta. Nemusama liga. Como ele manda, mas se mexe pirata. Ngoa rezi mana, gatilho. Kuru tibi. Acampamungu somani. Kulikotito. Ele era chulungu. Vamos ver. Kuru tibi. 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 O que é isso? esta é uma mía a mãe a mãe me diz para ele não 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 é o pagamento, o pagamento, o pagamento, o pagamento, o pagamento, o pagamento. Essa coisa é outra coisa que, porque nós não vamos vamosgar, são que Jesus não vai fazer isso, e vocês não vão dizer que Jesus não vai ser com as pessoas, os irmãos nos sentirem, porque Jesus não vai chegar lá. Seria para mim. Ele não fica sozinha, agora eu tô com a gente com o pai, mas eu não vou fazer isso. Eu não quero falar. Você vai estar com eles. Já vai se sentar o banteiro. E você vai me dar uma vez alguma coisa? Não. É isso que você gosta e você vai se sentar. Isso é uma vez que a gente não estáเสada. Não está tão firme, a gente não está se sentando. Não está tão firme, não está fando-se. A gente se senta mesmo. A gente quer fazer isso que a gente não está se sentando. Nós falamos louvores para que eles me encontram no lugar nos pressionamos. olo quando você chovemos nós me seus golpes, eu não quero fazer. Vamos ver, vamos fazer isso. Nós amamos de uma ação. Não é nada, é nada, é nada que nóspmamos. Uma ação que nós vamos falar com uma lindade bagunça da minha vida. Eu gosto muito difesa do que eu acho que o povo lhe ensinou quando está no bairro, isso logo fala assim. Quando eu falo as pessoas, eu não vou ficar no bairro para mim? Eu não tenho que falar isso. Eu não tenho nada de gostar, eu não tenho nada de gostar de tirar daqui. . . . Se se seco, kukumbueno, guasabanga, marishal, sukiza, badoni. Isahabuzo se. Menyamumuyenke. Uyoshatani. Yo karenda adamuna eva. Nasagirenga. Nauna kitu na besa. No kuterenya. 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 Música 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 Obrigado.